Olha o que vocês estão prestes a ver galera, prestem bem atenção no fenômeno que é esse jogador Pra quem não viu esse jogador ainda, observe, veja se eu estou louco Aqui você começa o vídeo com o garoto fazendo uma linda jogada e chutando por cobertura Esse chute é muito difícil de pegar né galera Aqui é um arremate, ele é um jogador canhoto, aí é tranquilidade na hora de fazer o gol Boa noite galera, fala galera do canal Papo de São Paulino Tenho uma notícia importantíssima aí pra vocês sobre o caso Ferreirinha E também quero falar que na minha modesta opinião aí A gente já acabou a nossa procura pelo centroavante que o pessoal chama de o reserva do Caleri Eu não gosto muito de chamar o reserva do Caleri, por quê? Porque a temporada que o São Paulo vai fazer esse ano está previsto 80 e poucos jogos Se o São Paulo avançar em todas as competições como a gente tanto quer e tanto espera O Caleri se ele jogar muito, 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 se ele for um cara que ele tiver com a saúde em dia Ele não tiver contusões, ele tiver um ano perfeito, ele vai jogar umas 40 partidas Então, ou seja, tem mais da metade das partidas aí pra serem disputadas E que o São Paulo provavelmente não vai poder contar com o Jonathan Caleri E eu tenho uma solução pra vocês aí, galera Estive avaliando esse jogador aí, esse Ryan Francisco Esse cara é um fenômeno Esse jogador, ele é igual o Hendrick do Palmeiras Me lembra muito, muito parecido as técnicas dele Esse cara, ele tem mais técnica do que o Jonathan Caleri Esse cara, ele tá pronto pro profissional Esse moleque é um fenômeno Olha as coisas que esse moleque faz com a bola A técnica dele é absurda Esse moleque é nível de Hendrick, nível de Neymar Ele é mais jogador do que o Anthony Posso aprovar pra vocês aqui Ele é mais certeiro, ele é mais matador Ele faz o gol, ele chuta certo no gol Ele tem força no pé Ele tem total controle da bola A bola no pé dele e ele fala o que ele vai fazer com a bola Quero que vocês vejam e vejam se eu tô cometendo alguma loucura Olha aí galera, como você viu lá no comecinho do vídeo, né Esse é o garoto Ryan Francisco Um fenômeno A multa recisória dele acima de 300 milhões É um jogador que, pra mim, eu não contrataria mais ninguém Eu já ficaria com esse moleque E eu dando minutagem a ele Trazia ele pro psicólogo Porque a técnica dele é muito diferente A técnica dele é muito apurada Olha, vocês vão ver, olha Olha a tranquilidade dele pra fazer o gol Qualquer outro jogador aí já queria bater de primeira Já queria afobado pra fazer o gol, né Ele tem um chute muito certeiro Um chute muito bom Chute forte, diferente do Anthony Que dava aqueles peidinhos de véia na cara do gol Olha aí, olha a tranquilidade Só virou o corpo Isso aí é talento puro Olha essa outra jogada, olha Olha, que tranquilidade Não precisa dar aquele chutão, não Você já viu que o moleque é muito técnico É muito técnico, ó Olha que centroavante que o São Paulo pode ter Ó É dar minutagem pra esse garoto Colocar ele pra jogar Que é fenômeno Fenômeno joga com a idade cedo Eu não tenho o menor Pensamento que um jogador desse pode se queimar Ele é fenômeno Ele é poupa jogar, dar a camisa Fazer o que é correto Dar as minutagens Não jogar a pressão E só colher o futuro desse moleque Ele joga muita bola É muito bom Pra não ficar muito longo o vídeo, galera Como vocês já tem visto aí, ó Qualidade, a técnica do moleque pra jogar Aí você vê de novo Mais lançamento Aí também dá pra ver, ó Batida na bola de primeira Ó Posicionamento correto Batida certeira É... Eu me vejo na frente de um fenômeno, galera Eu acho que esse menino aí Ele pode ser lançado aos profissionais A técnica dele é muito superior A de qualquer profissional Hoje, dentro do São Paulo Nenhum jogador do São Paulo Hoje Tem tanta técnica Quanto esse menino Raio Francisco Nem mesmo o Lucas Moura É lógico que é um jogador mais pronto, né Mas não tem a técnica Desse Raio, não Melou, galera? São Paulo e Ferreirinha? Não sei Mas quero te trazer uma notícia Que não é muito otimista Quanto muitos sites estão cravando, não O jornalista Jorge Nicola Apurou essa notícia Agora, agora, tarde Qual é a notícia, galera? São Paulo e Ferreirinha Realmente tá tudo certo São Paulo e Grêmio Está tudo certo Porém O São Paulo foi avisado Que o Bahia procurou o Ferreirinha O Ferreirinha Ele teria um aumento salarial no Grêmio A partir de janeiro, agora Ele vai ganhar 700 mil reais O que o São Paulo fez? O São Paulo mantém os 700 mil reais Do Ferreirinha Pra ele ganhar A partir de janeiro Dessa maneira, o São Paulo O diretor de São Paulo Ficou muito nervoso E falou No São Paulo só joga Quem quer jogar no São Paulo Por quê? Porque o São Paulo entende Que não vai fazer Mais nenhum acordo Maior do que esse salário E o Bahia ofereceu Um salário muito maior Sabendo que está já fechado Com o São Paulo Não seria qualquer bicharia Que tiraria O salário é muito maior É muito mais absurdo O que acontece, galera? O negócio pode melar sim Especula-se que a proposta do Bahia É pra mais de um milhão de reais Então dessa maneira Hoje Se o Ferreirinha Vinha jogar no São Paulo É por amor Ao tricolor paulista Não é Somente por dinheiro Por quê? Porque a proposta do Bahia É muito melhor Tanto para o Grêmio Quanto para o atleta Ferreirinha Esse negócio Só não digo que já melou Porque a diretoria Do Grêmio e São Paulo Tem uma relação muito boa E eu creio Que eles não querem Quebrar isso Mas financeiramente O Bahia hoje Tem a melhor proposta Para o Ferreirinha E aí, galera? O que vocês acharam? Vocês concordam comigo? Acha que eu estou viajando Nas ideias? Que esse moleque Não é um fenômeno Quanto eu acho? Esse moleque A gente já sabe O que tem que fazer com ele Na minha visão Colocar ele pra jogar Dar minutagens a ele Nos profissionais E a gente já sabe Que precisa de um psicólogo Todo atleta jovem Que foi direto Aos profissionais E depois não teve Acompanhamento psicológico Teve um problema O próprio Henrique Ele foi Aí ele caiu Aí colocaram Acompanhamento psicológico nele Ele voltou a ser o Henrique Que a torcida do Palmeiras Sempre viu na base Então a gente já sabe Que precisa do Acompanhamento psicológico Então o que a gente vai fazer? A gente não vai jogar ele lá Aos leões A gente vai colocar ele lá Dar minutagem E trazer Um psicólogo Já com ele Pra essa mudança gigante Que ele vai estar fazendo Na vida e na carreira E depois galera Esse moleque joga sozinho Esse é um fenômeno Abraço Fiquem com Deus Use espaço pra comentários aí Me diga aí Se você já conhecia O Rayão Francisco Ou Se você tá vendo agora Pela primeira vez O que você acha Se você tem essa impressão Que eu tenho Também Use espaço pra comentários aí Um grande abraço Fiquem com Deus Não sai sem deixar o seu like A sua inscrição É de importância Demais pra gente Que nos motive E nos alegre Fiquem com Deus Então vamos aqui pro canal Papo de São Paulinho O Senhor é o nosso pastor Nada nos faltará Amém Abraço Amém Amém